Já não passa nenhum carro por aí Que não já faz parte de você Que tem ideias tão modernas E é o mesmo homem Que vivia nas cavernas Você Que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Todo mundo já tocou a toca-cola E a toca-cola já tocou quando é da China Todo cara luta tudo uma menina E a Palestina luta pra sobreviver Cidade cada vez mais violenta Tive Chicago nos anos 40 E você cada vez mais violento No seu roubamento Ninguém fala com você Que tem ideias tão modernas E é o mesmo homem Que vivia nas cavernas E você Que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Todo mundo já tocou a toca-cola E a Coca-cola já tocou quando é da China Todo cara luta por uma menina E a Palestina luta pra sobreviver E a cidade cada vez mais violenta Tive Chicago nos anos 40 E você cada vez mais violento No seu roubamento No seu roubamento Ninguém fala com você Que tem ideias tão modernas E é o mesmo homem Que vivia nas cavernas Você Que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas E aí Um momento Que vivia nas cavernas Um momento Eu amo